Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Olá pessoal, estamos começando mais um Engenho Digital e a pedido de um web espectador vamos falar um pouco sobre o WhatsApp. A primeira dica então é se você mudou o seu número de WhatsApp. É muito simples. Entre no aplicativo, em configurações, na opção de conta e aí tem a opção mudar o número. Pronto, é só seguir o passo a passo, avançar, que o WhatsApp irá restaurar todas as suas conversas e grupos no seu novo número. Seu celular está sobrecarregado, com muitas imagens e vídeos, muito simples de desabilitar o download automático. Abra o WhatsApp, entre em configurações, conversas e chamadas, na opção download automático. Aqui está configurado para fazer download automático de imagens no pacote de dados. Eu posso dizer que eu não quero, só imagem, só áudio, só vídeo. Vamos trocar para áudio aqui também. Ok. Mesma coisa no Wi-Fi. Todos estão habilitados. Eu posso desabilitar. Pronto. É interessante também, periodicamente, fazer um backup das suas informações no WhatsApp. Abra o aplicativo. Configurações. Conversas e chamadas. Backup de conversa. Aqui você pode realizar um backup periódico e ter todos os seus dados e conversas salvas. E uma última dica que a gente vai deixar para vocês é o compartilhamento de imagens. Muito simples. Abra sua galeria. Escolha a pasta que você deseja. Escolha a foto. E neste símbolo, você clique e aguarde as opções de compartilhamento. Aqui aparecem todas as opções. Facebook, Twitter, Messenger do Facebook, inclusive o WhatsApp. Essas foram as dicas de hoje. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, envia um e-mail para engenhodigital.com ou para o WhatsApp, 8240-1564.